Minuto Gás Olá, tudo bem? Começamos falando de trânsito. A Prefeitura de Santa Cruz já tem o projeto pronto para o viaduto no bairro Rui o Grande. A obra deve eliminar os pontos de congestionamento registrados no entroncamento das avenidas Euclides Clima e Castelo Branco. Antes de lançar o edital, o Executivo negocia pontos da obra com a RGE e com a Corsã. Leia detalhes no gás. Você sabia que os presos após o ataque em Brasília podem responder por até quatro crimes? O professor de Direito Penal da Unisca e Major da BM, Cristiano Marconato, detalhou delitos em que os manifestantes podem ser enquadrados. Dentre eles estão o crime de golpe de Estado e a sucessão criminosa. Atenção pais ou responsáveis de alunos da rede estadual de ensino. O período para a confirmação das matrículas encerra hoje. O procedimento deve ser feito diretamente na escola para onde o estudante foi designado. Leia mais detalhes sobre essas e outras notícias no GAS. Até mais!